O encontro reúne até sexta-feira representantes da área social de oito países além do Brasil, que estão inseridos na região amazônica. Além de gestores públicos, participam integrantes de povos e comunidades tradicionais, pesquisadores e membros de organizações internacionais como o Banco Mundial e a Unesco. O objetivo do seminário é debater e trocar experiências sobre proteção social no contexto regional da Amazônia. Além do Brasil, participam representantes de Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana Francesa, República da Guiana, Suriname e também da Venezuela. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário fez a abertura do encontro. Segundo Osmar Terra, os países buscam uma agenda social para a Amazônia em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas. No momento que o mundo todo se organiza para a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são reavaliados. A ONU mobiliza todas as nações do planeta para discutir. Nós tínhamos a obrigação de trazer para essa região, para o pulmão do mundo, que é a Amazônia, esse debate. Principalmente porque o que predomina no noticiário são os debates sobre as questões do meio ambiente, as questões do desenvolvimento, mas não se fala da população vulnerável. A Secretária Nacional de Assistência Social destacou que o encontro é inédito. Estão presentes todos os países latino-americanos aqui e o que nós queremos? Nós queremos realmente, primeiro, refletir junto e pensar uma agenda social com as prioridades que interessam. E segundo, nós queremos até um compromisso maior para avançar. Para o governador do Pará, o maior desafio é reduzir as desigualdades sociais e a pobreza na região amazônica. Todas as vezes que vivo um momento como esse, eu tenho um renovar de esperanças. De esperanças de que essa Amazônia, que é cantada em prosa e verso pelas suas riquezas, pelos seus minérios, suas florestas, seus rios, etc., que, sem dúvida, ela possa um dia ser cantada também pela qualidade de vida da sua gente e do seu povo.